Muito bem, nossa entrevista hoje, estamos aqui com o Lucas Rodrigues, ele que é o garoto fisiculturismo, o atleta, e recentemente agora ganhou o troféu em Natal. Lucas, mostra o troféu. O campeonato estadual, né? O IFBB. Como foi esse momento lá, muito de alegria, né? Foi um campeonato, como é que diz, o maior campeonato que eu já consegui, a minha maior conquista, que foi ser campeão overall. Foi um dos campeonatos mais bem disputados também com a CPI, mais de 95 atletas no campeonato. Na melhor federação do Brasil, no momento, que é a IFBB, a única que pode levar o atleta para campeonatos internacionais. E fiquei muito feliz, porque trabalhei bastante e vinha desde o ano passado já me preparando para esse campeonato, me esforçando bastante, muitos dias de, como é que se eu possa dizer, trabalho duro em dieta, treino e questão de aeróbicos. A maior parte do meu tempo, sempre procurando buscar o melhor resultado, para mim e também para representar a minha cidade em alto nível. Dá uma diversa vontade sobre esse esporte. Eu sempre, como é que se diz, é engraçado, porque todo mundo, assim, quando entra na academia, tem uma motivação. A minha motivação era muito magro e eu queria ser aqui um cara com um físico melhor, poder ter aquela atenção a mais para mim. Só que, ao passar do tempo, estando ali na academia, me deu aquela vontade de ir mais além, de querer mais. Eu sabia que eu podia chegar mais longe e começar a me apaixonar mais pelo esporte, aprender mais com ele, aprender cada dia mais novidades. Todo dia aparece novidade dentro do esporte. Então, botando na cabeça, eu quero competir, eu quero subir uma primeira vez. E foi assim que eu subi a primeira vez, fiquei em último colocado. Foi frustrante para mim, frustrante para meus amigos a primeira vez. Aí, com 15 dias depois, eu fui lá e consegui ser campeão contra os mesmos caras. Foi só questão de estratégia, questão de estudar mais um pouco, um acompanhamento de uma pessoa, tal. Aquela coisa, ter mais firmeza para chegar lá. Aí, acabei lá vindo desde, como é que eu posso dizer, já faz quatro anos que eu estou competindo e são quatro anos que eu venho invicto. Quatro anos de títulos, em primeiro colocado. Sempre trazendo um troféu, uma medalha para casa. Quem te incentivou, pessoa que incentivou você? Bom, quem me incentivou, assim, de começo, que se eu possa dizer, acho que minha família. Muita parte dos atletas falam que não tem apoio da família, mas eu tive total apoio da minha família. Eles acharam estranho no início, porque é um esporte que não é conhecido aqui, no sertão da Paraíba, né? Porém, foi um esporte que eu entrei e me destaquei. E, a partir do que eu comecei a ganhar, eles me deram total apoio. Você é o único agora que está nativo, né? Tem as pessoas também, né? Com esse esporte. Sim, sim, tem outros atletas aqui de fisiculturismo na cidade, com bons títulos também, não posso negar. Muitos bons títulos. Só que, no momento, na IFBB, na federação IFBB, no momento, só tenho eu da cidade. Na maior federação do Brasil, nesse momento, só eu. E, com esse campeonato agora, eu acabei conseguindo a classificação por 47 brasileiro em São Paulo. Foi considerado o maior brasileiro que já teve na história do Brasil. Qual o incentivo hoje que você tem hoje em dia? De que área? Para que você possa viajar, o incentivo, né? O patrocínio, como posso dizer. Bom, em questão de patrocínio, eu só tenho aqui, da Império Academia. O meu amigo Tiago Galdino, que é o proprietário da academia. As imagens, o pessoal está na atividade aí. Esse é Império, né? É, esse é Império. Você trabalha aqui? Não, eu sou apenas atleta patrocinado, agora, no momento. Mas, nesse horário, esse horário é novo. Só quem possui é a Império Academia, que é o horário do almoço. Horário de 11 horas. Horário de 11 horas a 1 hora da tarde, aberto, na Império Academia. Ou seja, de 11 horas a 1 hora da semana. A única academia de cajadrez que abre nesse horário. Como é o treinamento? Quem lhe treina? Como é esse processo de treinamento? No momento, eu estou sendo acompanhado por um dos melhores treinadores da Paraíba. Posso dizer, do Nordeste, do Brasil. Erasmo Vieira. Ele, lá de uma pessoa, ele me acompanha online. Eu faço acompanhamento online com ele. E também visual. Às vezes, eu vou lá e ele verifica como é que está meu shape, que é a questão do meu corpo. Verifica como eu estou psicologicamente também, porque é um trabalho que leva muito o psicológico ao limite. Com certeza, desgasta bastante. Então, ele que me acompanha, passa todo o meu treinamento, passa a minha dieta, passa como eu devo me comportar durante os treinos, como eu devo treinar, o modo de treinar, a quantidade de treinos, a quantidade de aeróbicos. Tudo que for possível para me dar força durante o treinamento, ele passa. Lucas, futuramente agora, o que é que você vai estar planejando aí? Bom, tem um campeonato brasileiro que eu me classifiquei. Eu estou esperando uma ajuda financeira, esperando uma ajuda financeira para poder ter as passagens e a hospedagem. Estou entrando em contato com a Secretaria do Esporte para ver o que consigo. E não posso nem culpá-los, nem julgá-los se casa não ocorra, porque é em cima, já é agora nesse mesmo mês. O campeonato é dia 28, 29 e 30 de julho, nesse mesmo mês. Então, é muito em cima para, como é que eles arrecadarem esse dinheiro para colocar aí. É muito gasto, é muito gasto, não posso negar. Mas é uma coisa, eu sou um atleta que já está indo representar pela segunda vez a cidade, na etapa nacional. Consegui, já tenho oito títulos de campeão, incluindo esse de overall. E eu acho que, assim, eu já estava preso, já estou meio que na hora de ser reconhecido pelo meu trabalho aqui na cidade. Porque eu venho me esforçando bastante, venho fazendo o possível, não para ganhar dinheiro, porque os campeonatos não trazem muita renda. Eu faço isso por amor, por eu gostar, por eu me sentir bem em estar ali. Então, eu mesmo tiro no meu bolso, meu pai me ajuda, minha mãe me ajuda, até minha mãe, que é quem prepara a minha dieta, ela me ajuda bastante. E meu pai me dá qualquer ajuda possível, ele está sempre disponível. O que me dá total apoio é ele. Assim como o meu treinador também me ajuda, financeiramente, quando é necessário, para eu poder participar das competições. E, como é que eu posso dizer... Futuramente agora é nacional, né? É, futuramente é nacional. Você conquistou o estadual. É, conquistou o estadual. Agora eu vou para a etapa nacional com os melhores atletas do Brasil, que eu estou incluso agora no momento. Então, caso não ocorra de eu ir para o brasileiro, eu vou entrar num período para a tentativa de ganhar mais massa muscular até o próximo campeonato, até o próximo campeonato estadual. Tentar manter o overall, tentar manter o overall e ir para o brasileiro de 2017. Caso eu não vá para esse. Lucas, você tem incentivo, assim, governamental? Tipo bolsa atleta, você tem? Eu já entrei com pedido de bolsa atleta já há alguns anos, dois, três anos atrás. Eu estava dentro de todos os padrões, todos, todos mesmo, todos os padrões da federação. Porém, eu não recebi retorno do governo, nenhum. Não está lá ainda, porém, nenhum retorno. É melhor continuar, como é que eu digo, trabalhando individualmente por mim mesmo e fazendo o que eu gosto, porque se for esperar, não vou receber, não. Lucas, qual a palavra, o incentivo? Outras pessoas que estão, no seu caso também, né? Você é atleta, físico e turismo. As pessoas que estão tentando entrar nesse ramo agora, né? Qual o incentivo que você dá para eles? O que você tem que falar? O incentivo que eu dou para o pessoal que está tentando começar é que não desista. Aparecem muitas, muitas, muitas dificuldades, sim. Várias pedras no caminho, sempre vão ter críticas, sempre vão ter frustrações, muitas, muitas frustrações. Muitas pessoas querendo integrir sua imagem de atleta. Porém, faça o seu trabalho, faça a sua parte. Quero sempre buscar o melhor para você. Quero sempre buscar, sem precisar derrubar ninguém, sem precisar criticar ninguém. Apenas faça a sua parte, treine, faça a sua alimentação. Até porque esse esporte, eu fazendo ele, eu já ajudei muitas pessoas da minha própria família, amigos a melhorar a vida deles em questão da sua própria alimentação, ter uma vida mais saudável, sair de uma vida sedentária. Eu ainda não achei nada de ruim que possa ter me prejudicado, entendeu? É uma coisa que só vem para o bem. Então, eu quero que quem tiver ideia de tentar participar desse mundo ou de qualquer outro esporte, vá, lute, busque seus sonhos, não espere por terceiros. Busque, que um dia você consiga chegar lá. Lucas, muito obrigado por essa entrevista e reportagem e boa sorte. Obrigado, muito obrigado.